É tão bela isso, mãe, a princesa das montanhas, das terras do céu e do céu. Olá, galerinha do nono ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí, espero que vocês estejam todos passados, viu? Porque já estamos bem pertinho de finalizar o ano, né? Então, já, já, é a quarta unidade, então caprichem aí, né, pra passar logo de ano. Ou quem tiver pra recuperar, recuperar logo nessa unidade, certo? Então vamos lá pra nossa aula de Geografia. A nossa aula de hoje vai da página 204 até a página 210. Então vamos lá? Então, pegando aí o lápis, a caneta, o livro, o caderno, tudo certinho, pra acompanhar a aula de Geografia, façam suas anotações, tirem suas dúvidas com seus professores no colégio, ok? Então, a aula anterior, nós falamos um pouco sobre a China. E hoje nós vamos falar sobre a Índia, que é considerada uma potência emergente. Então, ela está localizada no sul, né, do continente asiático, é banhada pelo Oceano Índico, ainda possui a sétima maior extinção territorial do mundo e faz fronteira terrestre com seis países, Paquistão, China, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. A Índia é uma república federativa constituída por 28 estados e sete uniões territoriais, cerca de um terço da população indiana, que é de 1,2 bilhão de habitantes, vive nas cidades. Há grandes aglomerações urbanas como Mumbai, ex-Mumbai e Calcutá, além da capital Nova Delhi. Certo? No século XVI, países europeus disputavam a região que hoje compreende a Índia, principalmente em razão das especiarias nela encontrada. Atualmente, a Índia é um país com crescente desenvolvimento econômico. Então, o parque industrial indiano é muito diversificado. Também a agricultura, que ainda emprega a maior parte da população. O setor que vem crescendo globalmente é de serviços, como a empresa de telemarketing e alta tecnologia. Então, ao observar nessa primeira página, vocês observam que a Índia tem toda uma questão, uma influência no desenvolvimento econômico, tecnológico. Também tem uma produção grande na agricultura, onde ele gera muitos e muitos empregos. Então, aí vocês observam que a Índia resiste a baixos índices sociais. Mas grande parte da população vive na miséria, sem acesso a serviços essenciais, como saneamento básico e saúde. O país também vive em conflitos territoriais, como a questão da Caixinha-Míria com o Paquistão. Aí vocês observam uma imagem no livro de vocês, na página do 204, uma empresa de telemarketing em Bangalore, na Índia. Então, a empresa de telemarketing, eles trabalham para tentar resolver os problemas existentes aí das grandes empresas, então, para estar solucionando aí esses problemas. E potência emergente. Desde a década de 1990, ainda apresenta taxas elevadas de crescimento econômico, resultado de investimentos e do estabelecimento de acordos bilaterais em escalas regionais e global. Então, o comércio regional é intenso. Seus principais parceiros são quem? China, Japão e Coreia do Sul. Nos últimos anos, o país tem se intensificado das relações comerciais com a África e com a América do Sul, no nosso continente americano. Caracterizada como potência emergente, ainda forma com o Brasil, Rússia, China e a África do Sul, o grupo conhecido como os BRICS. Então, são eles, potências emergentes, que estão saindo aí do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Então, eles são emergentes. Então, eles fazem parte de uma posição de destaque no cenário internacional. E aí, a Índia também tem toda essa posição de destaque. E aqui vocês observam BRICS, em 2001, economista inglês, de Ney, chefe de pesquisa em economia global, de um dos maiores bancos de investimento do mundo, o Goldman, observou que quatro países do globo, apesar de separados cultural e geograficamente, estavam despontando devido às suas economias. E, o mais importante, tinham potencial para crescer. Foi assim que surgiu o tema BRICS, A sigla que foi criada com as iniciais desses quatro países, que é Brasil, B de Brasil, Certo? Rê de Rússia, Índia e C de China. Então, são eles, os BRICS, os quatro países. E aí, também, em 2001, a África do Sul foi admitida ao grupo que, então, passou a ser denominada de BRICS, né? Aí acrescentou o S da África do Sul. Então, por que criou o BRICS? Por causa dessa pesquisa que foi realizada por esse economista inglês que visualizou que eles estavam tendo um crescimento, uma taxa de crescimento do PIB acelerado, e aí criou para ter um controle maior e observar como é que está o crescimento desses países. Economia e presença estatal. Então, após a independência da Índia, em 1947, houve elevados investimentos do Estado em ramos industriais como o siderúrgico, o bélico, o automotivo, e de máquinas e equipamentos, visando substituir as importações e tornar o país mais autossuficiente. Então, quando ele começa a se tornar autossuficiente, começa a melhorar, sim, a qualidade de vida da sua população, começa a gerar mais emprego. Então, graças a essa oferta e essa extração de recursos naturais, sobretudo o combustível em fósseis, intensificaram-se as obras e infraestruturas, foi melhorando as rodovias, as ferrovias, as usinas para a produção de energia elétrica. E aí, a fim de superar essa crise econômica em 1991, o governo indiano tomou uma série de medidas que redimissionaram a presença estatal e desencadearam o crescimento econômico. E ainda passou a receber grandes investimentos estrangeiros associados à indústria nacional, mantendo o Estado como acionista majoritária em empresas de áreas estratégicas, ligadas à indústria de base e à geração de energia. Então, aí vocês observam que o setor foi crescendo e, quando um setor cresce, os demais crescem junto. E aí eles têm uma reserva de petróleo, carvão, ferro, que são recursos que são essenciais, são fundamentais para o setor siderúrgico e petroquímico. A agricultura, praticada em várias áreas do território, o setor que mais se emprega na Índia, o setor de serviço que vem promovendo essa integração indiana no mercado global por meio do desenvolvimento de empresas de alta tecnologia e telemarketing. E aí vocês observam aqui um mapa da Índia Economia 2010. Então, alguns tipos de criação, criação extensiva de gado, a parte verde, culturas variadas, a questão da produção do arroz, do trigo, o chá, o algodão. E aí vocês observam a quantidade de... Algumas localizações existentes que têm petróleo, que têm carvão, que têm ferro, que têm indústria de alta tecnologia. Então, ao observar a Índia, a gente observa achando que nada, a Índia é pobre. Não, mas a Índia está tendo um desenvolvimento econômico muito grande. E aí nós temos as empresas de alta tecnologia. Falar um pouquinho agora sobre elas. Calma aí. Então, nas últimas décadas, como vocês já sabem, a Índia conquistou esse mercado dessas atividades que estão ligadas à TI, que são as tecnologias de informação, que é desenvolvida em escritórios situados, em sua maioria, na cidade de Bangalore, no sul do país. As empresas indianas, elas prestam servidas grandes corporações transnacionais, criando aplicativos, programas e outros produtos. Então, um dos fatores que contribuem para essa expansão é o forte movimento de retorno ao país, de jovens indianos que se especializam em áreas voltáveis informática e engenharia em grandes universidades dos Estados Unidos, do Reino Unido. Então, eles saem para se especializar e depois eles retornam para o seu país de origem para trabalhar nessas empresas aí de tecnologias de informação. Então, é uma mão de obra altamente qualificada. não é qualquer pessoa que trabalha em uma empresa de tecnologia e de informação. Então, é uma mão de obra qualificada. E a indústria, hoje, ela vem se desenvolvendo muito. Muitas indústrias de tecnologia e de informação, ela vem tendo um crescimento acelerado e também vem precisando de pessoas para trabalhar nessas áreas, porque nem todo mundo quer estudar sobre informática. Então, a ideia principal lá é de tentar investir em faculdades que formem jovens, criar escolas de engenharia e excelentes níveis na Índia. Esse é um principal dos objetivos dele, porque tecnologia e informação, ele vai falar sobre essa questão de computação, meios de produção, transmissão de dados, armazenamentos, utilização de informações, aquela questão dos softens, que são os programas de computador, e uma diversidade de coisas, mas que envolva a tecnologia. Aqui, Bollywood é a indústria de entretenimento. Então, na Índia também, foi criada no século XX, a maior indústria de entretenimento do mundo, conhecida como Bollywood. Então, nos Estados Unidos tem a Hollywood, então, na Índia tem a Bollywood, que é localizada em Mumbai. Na Índia, seu nome deriva da mistura entre Bombay e Hollywood, o famoso complexo cinematográfico que é nos Estados Unidos, como eu falei, e Bollywood produz mais de mil filmes por ano. Olha que interessante. Então, embora os filmes de Bollywood se destinem predominantemente ao público indiano, é impossível encontrar a sua distribuição em vários países. Nas fotografias, placas de publicidade de filmes indianos, na entrada de Sinano de Porto Luiz e nas ilhas de Maurício. Então, ele está crescendo e vocês observam que ele consegue ter uma grande quantidade de produção durante o ano. Mão de obra e mercado interno. A Índia tem atraído para o seu território empresas de vários países, principalmente dos Estados Unidos e do Japão, por diversos motivos. Mão de obra qualificada, que é o quê? Composta de pessoas que são técnicas, são engenheiros, são pessoas formadas em universidades e escolas técnicas do país e fora do país, no exterior. Esse é o mundo de obra com baixa qualificação, que ocupa os postos de trabalho que exigem pouca especialização. Então, mundo de obra abundante. E o mercado consumidor, que o mercado consumidor é muito importante, porque se não tiver pessoas para comprar, você vai estar produzindo para quê? Então, é bom que tem um mercado consumidor muito grande e está ampliando bastante aí essa produção. E a população, aqui falando um pouquinho sobre a população da Índia, como vocês lembram que quando eu falei na aula da China, China é o país mais populoso do mundo, e aqui nós temos a Índia, que tem a segunda maior população do mundo. Só que dessa população da Índia, 55,2% é população rural, certo? Então, 55% da população mora no campo. Então, por isso que o desenvolvimento da atividade agrícola, estou falando do jeito demais, embolando as palavras, o desenvolvimento da atividade agrícola é muito grande. Mais da metade da população indiana se conceita vale do Rio Ganges, onde estão situadas algumas das maiores cidades do país, como Calcutá, Patana e Nova Delhi. Há uma grande diversidade cultural do país, pois existe uma multiplicidade de religiões praticadas, e aí nós temos o hinduísmo, islamismo, cristianismo, chiquilismo, entre outros. Há se língua falado, índia, bengale, inglês. Um grande número de indianos vivem em situação de pobreza e muséria, com precariedade, saneamento básico, eletricidade, transporte e habitação. No que diz respeito à saúde, educação, os serviços de qualidade são escassos. Então, lembra daquele exemplo que eu gosto sempre de falar, uma casa com 10 filhos é diferente de uma casa com 2. Então, quanto mais a população, quanto mais o país tem uma grande quantidade de população, mais sim vai ter problema de pobreza, de miséria, de fome, de precariedade, de vários serviços de saúde, de saneamento básico, de transporte, de habitação. Então, vai ter problema. Então, não é diferente da Índia. A Índia também existem todos esses problemas, por causa da quantidade populacional, e os governantes não conseguem suprir a necessidade de todos. Então, aqui nós temos os conflitos étnicos separatistas, que ameaçam a unidade territorial da Índia. Essas disputas com o Paquistão pela Cachemira, território localizado no norte do país, os confrontos entre hinduístas e sikhs, grupo religioso, religioso do estado de Punjab, que reivindica sua independência política e a luta entre indianos e chineses pela região 8 Ascache e de Arunachal Padesh. Com relação ao disputo pelo território da Cachemira, desde sua independência, ainda travou três guerras com o Paquistão, em 1947, em 1965 e em 1999. Houve ainda uma guerra travada, em 1971, quando a Índia apoiou a independência de Bangladesh. E aí, vocês observam que existem tantos conflitos, apesar de ser um país que existe algumas coisas positivas, mas existem também esses conflitos existentes que complicam um pouquinho a qualidade de vida da população. E agora nós vamos para a nossa atividade, vamos responder a atividade na página 209. Pega o caderno para colocar em prática as respostas. Então, o sistema de castas, uma ordem hinduísta, eu vou ler aqui para vocês e vou explicar. Os princípios do hinduísmo favoreceram a formação. Na Índia, do sistema de castas. Em uma sociedade com esse tipo de sistema, a posição do indivíduo é definida pelo nascimento, sem que haja espaço para qualquer tipo de mobilidade social ao longo da vida. O sistema de castas na Índia é dividido em quatro castas. Segundo Hidivega, escritura sagrada do hinduísmo, cada uma delas se originou de uma parte do corpo de Brahma, o seu Deus supremo. No topo da hierarquia estava a casta dos sacerdotes, denominados brâmanes. Em seguidas, vinha a cháteres, que eram os militares, a dos baixas, composta de comerciantes, artesãs e componentes, e a dos sudras, trabalhadores rudimentares, que serviam às demais castas. Excluídos socialmente, estavam os intocáveis, que são quem? Os dailites, grupo totalmente desprovidos de direito. Esses indivíduos eram considerados impuros por não terem a origem de corpo de Brahma. Formavam um grupo a par. Extremamente segregado e discriminado. Existem ainda milhares de subcastas, o que torna esse sistema muito complexo. Em 1947, o sistema de castas foi extinto oficialmente, porém, ele está arraigado, como se estivesse enraizado na sociedade indiana. E os grupos excluídos continuam sendo vítimas de preconceito. Como forma de se libertar dessa realidade, muitos se convertem ao islamismo e ao budismo. Calma, deixa eu passar aqui o islam. Pronto. Duas mulheres diferentes castas na Índia, 1837. Essa é uma imagem, 1837. Então, vejam só. O sistema de castas era um sistema que acabava favorecendo uma parte da população e outra parte da população eram excluídos. Então, por exemplo, os dailites, eles eram chamados intocáveis. Então, não podia, os brâmanes, que eram o sistema de castas dos sacerdotes, eles não podiam nem chegar perto dos dailites, que eles achavam que eles atraíam coisas negativas, que eles atraíam coisas ruins. Então, eles eram um grupo totalmente desprovidos de direitos. Então, vocês observam que era uma sociedade dividida por castas, uma sociedade dividida e uma sociedade cheia de preconceitos. Então, como é composto o sistema de castas na Índia? A primeira questão. A segunda questão, por que os intocáveis, os dailites, sofrem discriminação por uma parte da população indiana? Então, é dividido em quatro castas principais, que podem apresentar subdivisões. Na primeira, os brâmanes se localizam, se localizam os sacerdotes. Na segunda, os cháteres militares. Na terceira, os baixas, são os comerciantes, artesãos, os componentes. Na última, os trabalhadores mais rudimentados, compondo a caixa dos sudras, que prestam serviço às demais castas. E aí, nós temos uma divisão. A segunda questão fala sobre os dailites. Por que os dailites são intocáveis? Por que eles sofrem essa discriminação da sociedade? Então, os dailites não são considerados originários do corpo de Deus brâmanes, diferentemente das demais castas. Então, eles falam que os dailites não são do corpo dos brâmanes. Então, as outras castas são do corpo dos brâmanes, os dailites não. Por isso que eles sofrem toda essa questão de... Eles são discriminados, eles são diferentes das demais castas. E nossa aula vai ficando por aqui. Estudem bastante, viu, minha gente? O ano já está acabando praticamente. Faltam poucas semanas para a gente concluir o ano. Então, se você aí que está precisando de nota, capriche nos estudos. E tchau, tchau. Até a próxima aula. Um forte abraço. E no coração do nosso povo, o amor possa florescer.